Neste sábado, a paraibana Betty Correa volta ao octógono do UFC para encarar desta vez a norte-americana Jessica Ai. Será a 12ª luta da brasileira. No cartel são nove vitórias e duas derrotas, inclusive nos dois últimos combates. Betty foi nocauteada por Honda Rousey em agosto de 2015, na disputa do Cinturão dos Pesos Galo. Na última, perdeu para Raquel Pennington por decisão dividida em abril deste ano. A última vitória foi em agosto de 2014. Pitbull superou Shaina Basler por nocaute técnico. Jessica Ai é mais experiente no Ultimate. Tem 16 combates, com 11 vitórias, 4 derrotas e um no-contest. Perdeu as últimas três e também precisa se recuperar entre as Pesos Galo. Jessica Ai é atual décima colocada no ranking da categoria. Betty vem uma posição abaixo. Jessica Evil Ai e Betty Pitbull Correa se enfrentam na última luta do card preliminar no UFC 203, que será realizado em Cleveland, nos Estados Unidos.